Olá, eu sou a Pathy Kirsch e hoje vou falar sobre cunilingua. Cunilingua é o nome dado ao sexo oral feito na mulher, que a mulher recebe. Não importa quem está fazendo o sexo oral, pode ser o homem, mulher... O nome da prática se refere a quem está recebendo o sexo oral, que é, nesse caso, a mulher. Quando é o homem que recebe o sexo oral, ele recebe o nome de felação e hoje eu não vou falar sobre felação. A etimologia da palavra cunilingua vem do latim. Cuna, vagina, lingus, língua. É, você estava pensando em outra coisa, né? Apesar do nome, o sexo oral na mulher pode ser praticado em toda a região da vulva. Os lábios, a vagina, mas principalmente o clitóris. O clitóris é a parte mais sensível e que responde melhor ao sexo oral. Durante a cunilingua, a maioria dos homens tem uma tendência a fazer com a língua um movimento semelhante ao de um cachorrinho bebendo água. Não são todas as mulheres que respondem bem a esse movimento no clitóris. Em geral, na entrada da vagina, ele é eficaz, mas no clitóris nem sempre. Em geral, o clitóris precisa de movimentos circulares. Então, chupar com os lábios, como se estivesse chupando a ponta do picolé, costuma ser mais eficaz no sentido de trazer excitação sexual para a mulher. A posição mais óbvia é com a mulher deitada, com as pernas abertas, que é uma posição boa para a mulher, porque ela pode descansar. Uma outra posição muito boa é a em que a mulher fica agachada sobre a boca do parceiro ou parceira, porque nessa posição a mulher consegue controlar os movimentos. E assim ela controla também o ritmo e acaba conseguindo atingir o prazer sexual mais rápido. Uma coisa interessante é que no taoísmo, o sexo oral nas mulheres é muito importante, porque é uma religião na qual é muito importante se atingir uma longevidade maior. E se acredita nela que a ingestão da secreção vaginal pode aumentar a longevidade. Outra coisa importante a ser dita é que através da cunilingua é possível a transmissão de doenças sexualmente transmissíveis. Por isso é importante a utilização de proteção, que nesse caso pode ser utilizada uma camisinha cortada ou papel filme, aquele que é utilizado em cozinha. Também pode ser colocado sobre o clitóris, nos lábios, a vulva em geral, ou também pode ser colocado na língua da pessoa que vai praticar. A cunilingua tem uma grande importância erótica, porque a maioria das mulheres não consegue atingir o orgasmo, a não ser através do estímulo do clitóris. E durante a cunilingua, esse estímulo acontece de forma mais plena do que durante a penetração. Então, a maioria das mulheres depende realmente da cunilingua para atingir o orgasmo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e não se esqueçam de dar um like para apoiar o meu trabalho. Até segunda! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho